Oi! Chama! Diretamente do Silvio do Sul, seu novo do cu! Programa do Gileiroso! Na alma desse eu respirar um pouco Ai! Nós somos dos luxos E olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Vai ter uma hora de camasso Eu entendo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no pulso Cê vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pulso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no pulso Cê vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pulso Cê vem aqui e me acostuma errado Chame lá pra fora Diretamente do estudo de Marcelo vando vão O que cê sente quando cê mente Na minha cara Até uma hora de ramaçulada Eu entendo a cada visita Sem não gostar de mim Cê gosta da conquista, já viu? Ah, e agora como eu fico nessa casa O sorriso e o choro do curso Cê vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pouco E aí, bebê? Ah, e agora como eu fico nessa casa Afasta o sofá e canta comigo, vai! Cê vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pouco Pra eu ser um gostoso Chama! Cês tudo desmacionou, condutor! Música